Música Muito bom dia, nós voltamos ao vivo da Prefeitura de São Roque e vamos falar com o Prefeito Daniel de Oliveira Costa e saber mais detalhes de como anda a situação da cidade e o que a Prefeitura vem fazendo em relação à situação das enchentes em São Roque. Bem, na verdade, nossa equipe não para desde quinta-feira. Nós montamos aí, distribuímos de uma forma organizada, cada pessoa com uma determinada função, mas prioridade zero, cuidar das pessoas. Foi entrar para dentro das casas das pessoas, uma boa parte da cidade ficou sem água, portanto os caminhões-pipas se faziam necessários para fazer as limpezas das casas. Nós imediatamente disparamos um vídeo pedindo doações, nós fomos recebendo muitas doações de alimentos, colchões, coisas desse tipo e as pessoas que a gente conseguiu, nós fomos alojando nas próprias casas. Paralelamente a tudo isso, uma outra ação fez com que a gente começasse a arrecadar comida pronta, marmitex, sopa e uma equipe do bem-estar social e demais funcionários dessa prefeitura, foi distribuindo isso na sexta-feira, almoço, janta, sábado também, porque as famílias perderam praticamente tudo, não tinha fogão, não tentava você fornecer o alimento, o arroz cru, que eles não iam ter como fazer. Hoje, de uma maneira organizada também, estamos cadastrando todas essas famílias, para que durante o tempo que for necessário, para que eles se reorganizem na vida, nós estaremos presentes. Uma situação muito difícil, muita gente perdeu tudo, o Jornal da Economia acompanhou o Luguaçu e outros bairros, pessoas simples, humildes, que perderam móveis, regromestros e tudo mais. Agora, prefeito, em relação aos prejuízos na cidade, nós sabemos que temos aí a questão da marginal, temos também outros bairros que caem em pontes, como é que está aí a ligação do prefeito Daniel, governo do estado, essa ajuda para São Paulo, como é que vem isso? Então, como nós passamos toda noite, de quinta para sexta, trabalhando, nós acionamos a defesa civil do estado de São Paulo, e eles vieram na sexta de manhã. Percorreram alguns trechos, naquele momento de uma tensão muito grande, nós ainda não tínhamos a dimensão de por que aconteceu tudo aquilo, não sabíamos de onde veio um volume de água tão grande. As chuvas foram um volume histórico na cidade, mas não era motivo para levar a marginal como levou e ter tamanha destruição. E, assim, nesse sentido, já acionamos a defesa civil e eles estiveram aqui e fizeram uma análise preliminar, mas foi da marginal para baixo. Quando, no dia de sábado, o acontecimento foi na sexta de manhã, quando, no sábado, eu consegui sair daqui dessa região central e ir para a região mais alta do Gabriel Pisa, Capela do Seco, Ponte Lavrada, nós nos deparamos com algumas situações, que vamos fazer todo o levantamento fotográfico e filmagens hoje, para estar apresentando isso a partir de amanhã, para toda a imprensa, que é o que nós estamos entendendo, o porquê desse volume todo que encheu a cidade num curto espaço de tempo e essa lama toda distribuída pela cidade. Prefeito, o senhor quer dizer que não seria apenas água da chuva, uma outra situação poderia ter ocorrido também em relação a esse volume todo de água que veio para São Rádio. Exatamente, muita dificuldade no dia de sábado, com o Facão, o pessoal da Defesa Civil, muitos voluntários. É até curioso falar, um jovem de São Paulo, de 19 anos, caiu aqui do nada querendo ajudar, e ele com o faroletino nos ajudando a chegar para fazer alguns resgates lá, algumas famílias. E foi dessa forma que nós conseguimos identificar que havia ali, pelo menos um indício, porque isso já era por volta de 9 horas da noite, no sábado, de que havia rompido a barragem de um açude. Mas nós não tínhamos a dimensão, estava de noite, e agora, hoje, pelo dia, nós estamos aí pleiteando um helicóptero da Defesa Civil do Estado de São Paulo, e possivelmente nós vamos fazer um levantamento de tudo o que pode ter acontecido em cima da Capela do Sepo. Capela do Sepo. Capela do Sepo, Ponte Lavrada, na antiga estrada da Ponte Lavrada. Daniel, quais as ações da Prefeitura nos próximos dias? Nós tivemos ontem no Jornal do Esporte, muita gente colaborando, mandando aí mantimento, roupas, agasalhos, enfim, água. São Roque está sendo bem solidária em relação a essa situação terrível que passa com as famílias. Quais as ações da Prefeitura nesses próximos dias, nessa semana? É, é continuar fazendo, montando esses kits nessas cestas básicas. Tivemos aí diversas empresas colaborando com caixas de papelão, para que os voluntários fossem, recebem os produtos, coloquem num lugar, fazem a triagem e montam as cestas. Durante a sexta-feira e o sábado, nós fizemos a distribuição o dia todo com diversas equipes. E se você for hoje lá no Jornal do Esporte, o Jornal do Esporte ainda continua a lotar. Isso é muito importante, porque a nossa cidade, pela característica topográfica dela, quem está aqui embaixo, acha que o estrago maior foi na Marginal. Mas para nós que tivemos a oportunidade de subir, mesmo que precariamente, na região do Alto, da Capela do Sepo, Ponte Lavrada, entre Mailasque e Capela do Sepo ali, nós vimos um verdadeiro cenário de destruição também. Então, os danos foram muitos, pontes que servem populações aí nessa região, rodaram todos, empresas, pessoas que trabalham com hortaliças, todos sem conseguir sair de casa, escoar seus produtos. Assim, a questão do prejuízo é uma coisa que hoje não dá nem para imaginar qual montante. Se você imaginar um supermercado ficar três dias só fazendo limpeza, calcula o prejuízo que vai dar. Se você ver o nosso posto de saúde, as nossas equipes da saúde estão praticamente todos lá fazendo a contagem do que perdeu. Que a água subiu a ponta de atingir as prateleiras do posto de saúde da Marginal. Então, assim, o prejuízo é incalculável. Perfeito, um assunto importante em relação à saúde pública, já que a gente sabe quando tem um enchente, como é que aconteceu em São Roque, há riscos de leptospirose e outras doenças. Como a prefeitura vai agir em relação a isso? Qual a avaliação da vigilância sanitária? Muitos bares, restaurantes, em casa de imediações também da Marginal. Como vai ser feito isso? Já que nós tivemos vários comércios ficados fechados, alguns ainda continuam fechados, inclusive até mesmo no supermercado na região central de São Roque. Exatamente, pouco antes nós estávamos finalizando a nossa reunião de diretoria, justamente para estabelecer alguns critérios de trabalho. Com relação à saúde, nós torcemos também o administrador da Santa Casa, a fim de que se prepare para doenças respiratórias, dele igual pó, né, com leptospirose. Então, toda essa parte, a Santa Casa está lá antecipadamente providenciando já uma condição favorável para fazer o atendimento. Com relação às zoonoses, é mais orientativo mesmo levar informação, porta a porta, para que as pessoas higienizem ao máximo, façam toda a desinfectação de todos os estabelecimentos. Nesse momento nós pedimos, sim, a compreensão e a colaboração, especialmente de todos os comerciantes, mesmo que não seja do ramo de alimentos. Naquela bachada tem diversos tipos de empreendimentos, ali como lojas, enfim, produto veterinário, ração animal, tudo isso tem que ser levado com muita responsabilidade, porque senão o dano pode ser muito maior. Então, todas as nossas equipes estão ininterruptamente trabalhando. Nós não paramos durante o final de semana. O nosso descanso tem sido depois da meia-noite, um pouquinho de manhãzinha já retornamos ao trabalho. A limpeza se torna muito difícil de ser feita no centro da cidade, porque é uma lama muito pegajosa. Então, você tem que passar diversos caminhões pipas, com aqueles bichos fortes, pessoas com inchada, para você fazer uma rua, demora muito tempo. O que a gente vê é isso daí. Se não houver a colaboração de todos que estiverem no entorno aí, dessa região que foi mais afetada, realmente fica muito difícil a recuperação. Obrigado pela entrevista. Estamos aqui ao vivo no gabinete da Reitura de São Roque, falando com o prefeito Daniel Medra Costa. O Jornal da Economia continua de plantão, fazendo matérias, reportagens especiais sobre a cidade de São Roque. Você também pode continuar colaborando, fazendo sua doação, levando seu mantimento ao ginásio de esporte em São Roque. Nós temos também, se eu não me engano, um posto lá no Iguaçu, também, Iguaçu e São João. Nós estamos também, aproveita essa oportunidade, nós estamos elaborando, no meu bom dia, uma forma de comunicar às pessoas, inclusive igrejas, associações, enfim, que toda essa arrecadação seja levada para o ginásio de esportes. Centralizar. Centralizar no ginásio de esportes, porque nós estamos fazendo um retrabalho. As nossas equipes têm chegado em determinadas regiões com mantimentos e já fomos atendidos pela igreja tal. É um trabalho importante, é um trabalho importante. A maioria das pessoas são honestas e falam, não, aqui nós já recebemos, vão para outros lugares. Então, assim, para que não haja esse descontrole e para que também nós façamos, temos o cadastro dessas famílias, porque depois passa esse momento de comoção, passa e a nossa vida volta ao normal. Mas centenas de famílias necessitarão da nossa ajuda continuada. Então, é muito importante que todos os que estejam fazendo esse tipo de trabalho, de maneira isolada, seja através de uma associação, um clube de serviço, uma igreja que venha para o ginásio de esportes, venha lá para dentro com a sua comunidade. E lá nós vamos fazer todo o cadastro. Não é para não nos ajudar nesse sentido. É para ajudar, mas nós precisamos depois fazer o acompanhamento a essa família. E a distribuição também, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos muitos voluntários, inclusive, hoje, estarei solicitando, a Aeronáutica nos disponibilizou 25 homens para estar nos ajudando também. Então, é mais do que importante. É fundamental que tudo isso vá, de fato, para o ginásio de esportes. Perfeito. Obrigado pela atenção, pela reportagem aqui ao vivo, né? Ao Jornal da Economia. Um abraço a você que acompanha o nosso trabalho também, pelo joinline.com.br, aqui hoje pelo Facebook ao vivo. Continue colaborando e centralizando, então, a sua doação no ginásio de esportes de São Paulo, que será bem vinda, com certeza. Você estará ajudando famílias que passam por necessidade, que precisam de água, que precisam de alimentação, de uma roupa, enfim. Faça a sua doação assim que você puder. Um abraço para você. A gente volta em qualquer momento com mais informações. Obrigado, Eamarta Mello, por mim, fazer uma imagem para a gente nessa reportagem. Jornal da Economia, um jornal diferente. 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 Jornal da Economia, um jornal diferente.